para fazer mussarela caseira, vai ficar maravilhosa essa receita eu vou passar para vocês os meus ingredientes vocês vão colocar 1 litro de leite 6 colheres de maisena 500 gramas de queijo mussarela e um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado então meus amores, eu já acrescentei 1 litro de leite vou colocar apenas 2 de manteiga olha e aqui eu vou acrescentar 6 colheres de amido de milho aqui ó, um amido de milho, 6 colherzinhas dessa você tem que fazer isso com o fogo desligado para dar tempo você, ó, 2, 3, 4, 5, 6 agora vamos mexer até, olha, não fica nem umas pelotinhas aqui agora você pode acender o fogo e vai mexendo sem parar vocês vão colocar 500 gramas de mussarela, tá? e um pacotinho de queijo ralado já vou colocar e mostrar para vocês continua mexendo, lembrando que não coloque sal porque o queijo mussarela já tem sal e o queijo ralado também tá bom, meus amores? e a manteiga já vem com sal, a maioria olha, meus amores, já está engrossando, ó tá vendo? tem que mexer até engrossar bastante para depois jogar a mussarela e o queijo ralado olha, já está quase se desgrudando da panela, ó vou jogar a mussarela 500 gramas eu vou picar aqui tudo e vou mostrar para vocês eu não comprei a peça 500 gramas inteira foi fatiada por isso que eu estou picando aqui pronto o restante agora é só mexer até derreter olha, meus amores já vou jogar o queijo parmesão ralado 500 ou 50 gramas, tá bom? pronto vamos desligar o fogo e deixar esfriar um pouco eu escolhi essa travessinha aqui, ó para me colocar vai ficar bem mais bonitinho eu ia colocar no tapoé de sorvete mas eu acho que não ia ficar legal vou colocar nesse vou despejar aqui, ó aí você deixa esfriar olha nossa, isso aqui vai ficar maravilhoso mesmo quem nunca fez, faça não vão se arrepender olha ó, gente para soltar isso aqui da panela vocês tem que colocar água e deixar um pouquinho de molho, viu que que é queijo olha aí aqui vamos dar uma arrumadinha pronto agora é só esperar esfriar não pode pôr na geladeira espera esfriar primeiro aqui, meus amores já está pronto olha mas quanto mais você deixar na geladeira vai ficar melhor agora aqui é a tampa o que eu vou fazer? vamos virar, né? ó, meu Deus espero que não tenha quebrado olha como ficou só tem que dar uma ajeitadinha aqui, ó olha que maravilha vou tirar só um pedacinho aqui para vocês verem porque ainda não está do jeito que eu quero tem que deixar um pouquinho mais olha nossa uma delícia tem que durecer mais um pouquinho vocês vão adorar então, meus amores esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado ainda está um pouco mole e pode fazer vocês podem acrescentar mais amido de milho para engrossar mais e mais queijo quanto mais melhor tá bom? espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo